No vídeo de hoje eu vou trollar os iniciantes fingindo que eu peguei uma mamute no giro na frente de todo mundo E a gente vai testar se eles vão me falar que a fruta é boa ou se eles vão pedir pra eu dar pra eles a fruta Ou se vão falar que ela é ruim, mandar eu jogar fora, sei lá Criei a loja aqui do canal, sabe? Que eu tô vendendo roupa aqui no Roblox O nome é Tropa do Eduardo Você que quiser tá comprando aí pra tá me ajudando, vai tá ajudando demais Muito obrigado aí, valeu A fruta que eu peguei no giro é boa? Vou esperar alguém responder Mano, aí responderam que sim O Indio Emo Bob Mado Tá, o Davi perguntou qual que é a fruta e eu falei que eu vou girar ainda Beleza, eu vou tá clicando aqui Vou em menu, itens Alguém, pedir pra alguém me bater pra me garantir que eu não vou morrer, mano Perder a minha dragon ainda, imagina Seria muita sacanagem Gente, alguém me bater, por favor Alguém me dá um soco Vai irmão, dá um soquinho em mim, vai Obrigado Deixa eu, tá, deixa eu me resetar aqui Ok Mano, tá, vamos lá Já vou tirar a dragon aqui do inventário Ai, mano, com muita dó no coração de perder isso aqui, cara Meu Deus do céu Fruta foi adicionada à mochila Vou falar assim, peguei essa aqui É boa? O cara mandou simplesmente É horrível Me dá? Não acredito, mano Nossa, eu botava fé no índio, véi Ô, Diyama Não que ele vai te escamar Mano, e o cara continua falando que é ruim E é horrível Mano, eu vou estar armazenando aqui E o Davi já falou pra mim que ela é boa E falou pra mim comer Vou falar que eu armazenei É boa mesmo? Mano, o cara tava tentando me escamar, véi E ainda falou assim Seu noob, me dá dragão Mano, eu não acredito que ele fez isso, véi Esse maluco, ele é muito desumilde, véi Nossa, ele merecia apanhar Mas eu acho que nem nível ele tem ainda, véi Que desgrama Mas tudo bem, mano Eu consegui guardar minha dragon aqui Ih, tá tudo certo com a minha dragão Mano, eu não acredito que o cara Mano, a dragon é boa sim Não, ele tá mentindo A dragon é boa sim Que desumilde Nossa Tô muito chateado Guardei ela até Mano, o cara, ele foi simplesmente muito desumilde comigo Ele simplesmente falou que a melhor fruta que tem no jogo Praticamente, assim Era ruim, véi Inclusive, mano Se você tá vendo meu personagem todo estilosão aqui Todo bonitão E tá gostando da skin Se quiser comprar, tem na minha lojinha do Roblox Meu grupo do Roblox Eu tenho várias estampas dessa aqui Parecido com essa Que é uma temática meio japonesa Essa aqui mesmo é umas ondas Com os olhinhos aqui E uns raios saindo da mão Com escrito japonês atrás É muito da hora Meu personagem tá no drip, né, mano Bom, então Vou passar pra próximo servidor aqui Pra ver o que os caras vão falar, né, mano Já começou mal aqui Que o cara falou que era ruim, véi Eu não entendo isso Rapaziada, eu achei mais um cara aqui Que ele pode me dizer qual fruta é boa Bom, vou fingir aqui que eu tô girando Daí eu vou pegar a dragon na mão Peraí, que eu tenho que dropar essa fruta aqui Ok Tá, vou em itens Dragon Lego esta Se chama dragon Nes bueno Falei pra ele que veio essa Se chama dragon Perguntei se é boa Vamos ver o que ele vai falar Mano, eu não vou deixar a dragon moscando no meu inventário Porque eu não tô afim de perder essa fruta Mas tudo bem, véi Tá, vamos ver o que ele vai falar Si, pero No outro nível Ele falou que sim Mas não no meu nível Vou guardar Ok Eu falei pra ele que eu vou guardar a fruta Si Bom Pero espera Ok Ele falou que sim Mas espera No telacom No telacomas Não coma ela Ok Em meu nível That's not good Certo Eu vou misturar o inglês com o espanhol aqui Porque eu não sei falar espanhol Comete-la Ya que pide muitos níveis Ele tá falando que pede muitos níveis Pra poder upar a maestria dela E é pra quando eu chegar no nível 800 Eu comer ela Ok Obrigado Thank you So much Mano, o cara foi muito fofinho comigo, véi Meu Deus, mano E pior que ele deve ser mó bom Porque eu acho que ele tem Ele tem Que espada que é essa aí que ele tem Eu nem sei, mano Parece a TTK Tem três espadas no bolso do cara E é muito difícil desbloquear as habilidades Ah Compreendo Muchísimo Obrigado, manito De nada É isso, mano Vamos pro próximo aqui Esse cara aqui foi muito, muito bonitinho, véi Mano Eu acabei de chegar aqui no cara Perguntando se ele podia me falar Se a fruta é boa E ele começou a me pedir fruta Sendo que eu nem tenho ainda, sabe Eu nem girei a fruta Eu não tô entendendo O cara mandou um K aqui Tá, deixa eu deixar o mano dar essa corte pra ele aí Tá, o que que esse cara tá falando O que que ele quer comigo Irmão O que que tu quer comigo Vamos esperar pra ver aqui, véi Eu não tô com um presentimento muito bom What do you get What? I'm gonna spin I'm don't spin Hit me Vou pedir pro cara me bater Pra eu poder dar Reiniciar o boneco E não I'll tell you if good Cara, o maluco não consegue me matar, mano Que que é isso Eu acho que ele não Usa esse skill, por favor Porque, mano, isso tá vergonhoso, véi Tá, deixa Eu vou reiniciar Tá suave Tá, vamos lá Vamos puxar a dragon aqui do inventário Bem na maciota Desarmazenar This come for me That's good The name is dragon I store Or I drop this in the sea Eu vou perguntar se eu guardo Ou se eu dropo isso no oceano Oh, ok Random, please Drop Ele falou pra dropar, mano Tá bom Eu vou correndo lá no oceano, então Eu vou dropar uma rocket no oceano Cadê? Esse cara veio atrás? Ok, I'm dropping Vou falar pra ele que eu tô dropando Pronto I dropped Mano, eu falei pra ele que eu dropei a fruta Que cara desumilde, velho Ele falou pra mim dropar a fruta no mar Eu perguntei assim pra ele Ela é boa? Eu posso guardar? Ou eu devo dropar ela no oceano? Aí ele pegou e falou assim Você dropa Simplesmente Mano, não tô entendendo nada, véi Esses caras tão muito estranhos, mano